O que é essa ferinha aí, hein, Babi? Ele é filho da mulher do meu pai, mas a gente se gosta como se a gente fosse irmãos mesmo, né, Flavinha? É. E esse aqui é o seu namorado mesmo, Babi? Não, Flavinha, o Michael não é nem nunca vai ser meu namorado. Ué, mas ele não é o pai do seu filho? Ai, Flavinha, não me lembra dessa parte ruim da minha vida não, tá? Prazer, Michael. Flavinha. É, ela falou. Chuta forte, hein, garoto? Babi, eu queria tomar um suquinho. Tá bom, eu vou buscar. E você aproveita pra se entender com ele, tá, Michael? E aí, Flavinha, do que você gosta, hein, cara? Ah, dando em rabo de gato, cuspir na janela e do nacional. Do nacional? Eu sou o galheiro do nacional, não tá me reconhecido, não? Óbvio que não. O galheiro do nacional é bem mais alto que você. Hum, claro que sou eu sim, tá? Não, não, você não sabe nem bater tiro de meta. Não sei, sei muito bem, tá bom? Ah, é? Então dá um chutão na minha bola ali pra eu ver. E eu só não vou dar um chutaço porque eu posso acabar quebrando alguma vidraça por aqui, tá bom? Sabia que você não era o goleiro do nacional. O que a gente não faz pra gadar essas crianças, né? Fica de olho, hein? Você ainda mais burro do que me falaram. Eu te pego, moleque, você vai ver só. O que é isso, Michael? Ele quer me bater, Babi. Ô, Babi, eu queria conversar com você a sós um momentinho. Não tem como você dar uma volta, moleque? Ai, Michael, que infantilidade, ficar disputando espaço com criança. Babi, se eu perguntar uma coisa, você me responde? Claro, Flavinho. Foi bom quando vocês fizeram sexo? Que isso, moleque? Como assim, Flavinho? Ué, ele não é pai do seu filho que vai nascer? Vocês tiveram que fazer sexo pra isso, né? Então conta, como é que foi? Foi ótimo, Flavinho. Foi péssimo. Péssimo. Mas na hora você não reclamou que eu lembro, tá? Conta mais, conta mais. Foi bom, teve luz de velho. Chega desse assunto, Flavinho. Vou ao banheiro, hein? Ah, não, por favor, Babi, não me deixa sozinho com esse cara aqui, não. Calma, Flavinho. Olha aqui, Michael, se você fizer alguma coisa com ele, eu te mato, tá? Ô, Babi, mas eu não tava... Droga. Você se acha engraçadinho, né, moleque? Não. Você que é burro. Que arraio? Burro. Quer saber, Babi? Eu pensei que você era a pessoa mais mimada que eu conheci nesse mundo. Mas eu já vi que seu irmãozinho ganha, né? Ele é só uma criança, Mari. O problema é que você tem idade mental menor que a dele. Olha só, eu aguento essas xingações, esse mau humor, mas esse pestinho aqui eu quero distância. Ah, que bom, porque a gente também quer distância de você, tá? Seu Brito Amor, isso. Vambora, vamos, Flavinho, vem. Olha só, não sai não, que eu ainda não acabei, tá, Babi? Volta aqui que eu... Aqui, tá vendo? Tá vendo? Ele amarrou o cadastro do meu tênis na cadeira. Ele me amarrou nessa cadeira, Babi. Não, Michael, você que se atrapalhou todo. E eu me atrapalhando? Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Sou. Eu te pego, moleque. Tchau, tchau.